Vai, meu filho. Vai, meu filho. De manhã cedo. Não tô querendo conversar muito domingo de manhã, não, meu filho. Não queria, não. Queria fazer outra coisa ficar calado. Vou brincar de ficar calado nos dois. Bora. Eu e meu filho. Bora, meu papai. Fica eu e o gatinho calado. Eu não queria muita conversa, não, meu filho. A gente acordou agora. A gente dormiu agarrado e acordou agora e eu vou ser maior. Matheus não dormiu, gente. Pode? Mas eu queria, meu filho. Depois a gente conversa. Quando dá dez e meia que a gente carrega a alma no corpo, a gente conversa, meu filho. Mas agora o gato com muita conversa, meu filho. É, papi. Meu filho quer? É, papai. Ah, não pode, meu filho. Todo dia uma pessoa conversando. Não tem esse assunto todo, não, meu filho. Ninguém que produz conteúdo produz conteúdo todo dia. Todo dia, às vezes, a pessoa quer dançar. Bora ficar dançando? Quer ficar dançando? A gente fica dançando. Aí as pessoas gostam de dançar também. Tem muita dança porque as pessoas não têm nada pra falar, meu filho. Aí tem umas páginas aí que ficam inventando mentira pra dizer que é conteúdo. porque também não tem novidade todo dia. Isso é de sério. Hoje não tem novidade. Os seguidores vão embora atrás de novidade mesmo que ela seja mentira. E as pessoas não se importam que um assunto seja mentira. Portanto, que elas tenham aquilo como novidade, como surpresa e fazem questão de passar pros outros mesmo que seja pra crer uma confusão sabendo que aquilo não é verdade, meu filho. As pessoas se deleitam nas coisas assim. Então, não é todo dia que eu estou afim de produzir uma conversa, um assunto porque o gato quer. Ah, mas aí o que você está fazendo? Isso aí é conteúdo. Aí. Olha o que você fez. Parar? Então, vamos descer. Você quer beber água na pia? Pode ser que isso vire um conteúdo. Porque, de repente, um gatinho bebendo água na pia pode virar um conteúdo. Agora, a gente não é dois conversando assuntos sérios e um assunto punk? Não, meu filho. Que nem sempre os assuntos também podem ser muito profundos até porque muitas pessoas não são todas que frequentam as redes são rasas. Elas não querem assunto profundo. Quem está sendo vendo assunto profundo está lendo livro não está conversando demais. Mas você quer produzir esse tipo de conteúdo para as redes? Se esse vídeo vai pro TikTok todo mundo passa o dedo ninguém vai assistir um vídeo de um gatinho bebendo água e um rapaz falando muitas coisas que fazem as pessoas pensarem quando as pessoas não querem pensar ainda mais de manhã cedo, meu filho. Não é o horário da pessoa estar pensando. Se bem que no Brasil ninguém quer pensar mais dias nenhum. A educação no Brasil está acabando. A empregabilidade, a capacidade, a formação porque as pessoas estão preguiçosas, querem bolsas, auxílios, não querem mais fazer esforço nenhum na vida. Então, como as pessoas vão para a rede é para ver besteira na rede, para se entreter, passar o tempo, dar risada com coisas bem fúteis. Aí passa a barra ver você e eu falando de conteúdo de manhã cedo no domingo, meu filho. Não pode, papai. Domingo ninguém quer, se ninguém quer segunda, como vai querer domingo que é dia de preguiça? Eu digo que todos os brasileiros teoricamente descansam porque tem pessoas que batalham o sustento o tempo todo, também porque não estudaram, também porque não tiveram acesso à educação, mas não puderam, uma série de questões. A educação liberta, as fake news prendem, as pessoas ficam viciadas em mentira e em traficar mentiras. E isso é conteúdo, a gente acabou de produzir um conteúdo sem querer e provavelmente poucas pessoas vão assistir esse vídeo até o final porque é um vídeo que fala de coisas para se refletir e muito poucas pessoas na rede, meu filho, querem refletir. Tchau. Tchau.